E aí, meus companheiros e seguidores do canal do Zeno Brer no YouTube Vamos para o canal de videoaula e também de muita sanfona Vamos aprender a tocar hoje O povo está pedindo muito uma música que está estourada aí na internet Muito no disco de TikTok, a música do Tô ficando velho, tô ficando fraco, velho me não guio Só que lá na internet, aqui ela está com o vídeo que o cara me mandou Ela está com, na descrição da Tô Ficando Velho Velho Milongueiro, introdução dupla pai e filho Que é o canal do João Paulo Luzeny Luzeny, o Gaiteiro do Baraná Que é esse vídeo aqui, ó Vamos lá, galera Vamos lá, galera Mas o Betinho não chegou nessa, hein? Quando eu era moço novo Pra mim tudo era lindinha Eu entrando, chorando Pensando que é o outro dia A análise está chegando Fui perdendo a expectativa Já não posso fazer mais tantas coisas como as que eu sempre fazia Tô ficando velho, tô ficando fraco, 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 tô ficando fr Tô ficando na casa Certas coisas que eu fazia Até com simpatia Hoje eu não faço nada Tô ficando na rua Tô ficando na rua Eu sou o mesmo Eu não ia brincar Tô mais um conceito Do que é do saco Foi madeira boa Que virou cavalo Você viu que é um arroz bem de boa Ó, o que ele tá fazendo lá Ó, lá, ré Lá, ré Lá, fastedio Ó, lá, ré Lá, fastedio Agora lá de novo Agora sol Lá e no fastedio Ó, esse aqui ó Agora lá de novo Ó, lá e sol Agora lá, sol de novo Agora lá, ré Aí vai trabalhando Lá, fastedio Lá, sol Lá e no fastedio Vai trabalhando Vai trabalhando Isso aqui ó E a baixarinha Lá, ele tá fazendo assim ó Ele tá dando aquela arrastada Aqui ó Que é assim A arrastada que ele tá fazendo É Que é fastedio Sol Fastedio Lá Aqui ele conseguir Pode fazer seco Só assim ó Tá vendo Ela é destrinada Mas quiser pode fazer secão também Agora com o fastedio Vai ficar aqui ó Tá vendo Ele tá nos enfeitos na baixaria Mas isso aí Pra quem tiver o recurso Pra fazer Pra quem não tiver Faz o simples mesmo Ó, ficou ó Tchau 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 Quem quiser entre em Ná e vai virar Vai bater o Lá O Si O Lá, Sol Sol bemol, Mi Ré Mas se eu conseguir, vai fazer lisão mesmo Tá vendo, pode explicar o que funciona Quem tem mais recurso vai fazer, né? Tudo é ter o bacharia O bacharia vai fazer Mi Mi, Ré, Ré bemol Si Lá, Sol, Sol bemol É isso aqui, ó Bom, beleza, gente Música do velho milhogueiro Tô ficando velho Tô ficando fraco Mas só que aqui O rapaz pediu, ele pediu Pra que esse cansa dupla aí que eu te falei, né? Com o João Paulo Cluzen Cluzen O Gaitinho do Paraná Tira o cavalo Música 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 O Gaitinho Quem gosta dos trabalhos aí do Zé Dubréjo, né? O Zé Sanfoneiro Inscrever o canal dele no YouTube Só colocar lá Zé Sanfoneiro Zé Dubréjo Vai sair o canal De lá no YouTube Você se inscreve aí no canal Ativa o joinha Tenta ajudar o máximo aí Comenta, compartilha com os amigos Quem está aprendendo a tocar cordeão Ou quem já toca, quer aumentar o repertório do bailão Com o Zé do Breve E vamos tocar sanfona aqui tudo pela arte Vamos com Deus e abraço e até a próxima